Fala aí meu povo, tudo certo? Daniel Rivers falando, pra quem não me conhece, prazerzão E bora lá, sou professor e fundador aqui da Rivers e também artista 3D de jogos E eu tô numa sequência, numa seriezinha aqui maravilhosa pra desmistificar o tal do technical art, beleza? Então eu fui indo por assunto porque deu pra ver que tem bastante coisa pra abordar Estamos no quinto vídeo, então por favor aí, você que não viu os anteriores Decida se vale a pena pra você, né? A não ser o seu nível de conhecimento Mas basicamente nos anteriores a gente meio que montou instâncias, né? Então a gente parametrizou alguns mapas, eu mostrei que tem muita coisa que dá pra resolver por um canal só A gente fez Mask ID e tudo mais Então a gente deu uma bela de uma avançada por hora com aquele escudo ali Então a gente fez tudo só com o prop, tá? E beleza Então hoje aqui, galera, eu quero apresentar o tal do Jim, né? Eu vou dar uma breve recapitulada do que é o Jim, assim Mas eu queria fazer um aulão aqui pra galera realmente entender o ganho dele Na uma aula com mais calma, aqui eu vou ser um pouco mais preciso, tá? E um bom hábito, galera, antes de qualquer coisa, não só pro Jim em si Mas eu acho sempre legal Eu jogo o nome no Google, saca? Então entenda primeiro de tudo o que seria o Jim em si, tá? Mas basicamente, bora lá Deixa eu dar a minha interpretação Então com esse orc aqui, que é um projetinho que eu tô fazendo com o meu caro amigo Rafa É basicamente o porquê que eu preciso entrar no Jim, né? Então antes mesmo de apresentar o Jim Vamos falar de dores, dificuldades do artista Porque justamente quando a gente começa a inventar moda é porque tá rolando algum problema Então meu pipeline comum, né? Vamos digitar ele aqui Então eu, né? Uma das possibilidades é Pega, cria o meu personagem, tá? Vamos do zero mesmo Então base mesh Então vou colocar aqui, ó Base mesh Depois eu fiz uma retopo Posso voltar a fazer um high poly Tem gente que não, né? Tipo já Cria do zero Faz o high poly daqui mesmo E faz a retopo depois No meu caso eu fiz Eu peguei uma base mesh que já tem retopo Tá? E já tem inclusive o V Mas enfim, né? O grande lance é a gente ter No final das contas Uma malha low poly Então vamos chamar aqui de Mesh low poly Então o primeiro passo é O que vai identificar ela Que a gente precisa ter uma retopologia adequada Pro seu projeto Tá? Malha aberta Tá? Então vou colocar aqui Malha aberta por hora mesmo E um assuntinho que é o tal do V7 Beleza? Feito Então já vou voltar nele E aí depois a gente vai prosseguindo Então a galera vai começar a texturizar De um modo geral Aí tem gente que pega Volta pro ZBrush Faz um high poly sculpt Que é pra basicamente Depois ele Realizar um bake Pra extrair Todos esses Esses mapas Que foram feitos no high poly Né? Eu sei Você tem ali Só o mapa volumétrico Basicamente Tem gente que faz via Via voxel Pega um substância Um mixer Se era um mari Da vida E o marmoset 4 Agora também Né? Você pode estar ali Texturizando Fazendo cor Roughness E por aí vai Mas no final das contas Você tem ali Mapas Imagens Tá? Então eu vou resumir mesmo Tá? Então você tem ali Imagens Mapas De um modo geral Uma coisa que não é muito O foco da galera Que faz Characterized Mas é bom saber Que tem a etapa Do rigging Que é pra incluir Dentro do esqueleto A gente vai Eu vou fazer um vídeo Sobre isso aí Tá? É um assunto Que eu gosto bastante Tá? E no final das contas Tem a tal da tech art Beleza? Então De um modo geral Galera Só deu um overall Aqui Numa possibilidade Pipeline Mas no final das contas A gente precisa De um low poly Tá? Com texturas Materiais aplicados Tá? Rigado Dentro de algum esqueleton Tá? E depois Devidamente implementado Lá na engine final Tá? Indiferente da aula Que vocês tiveram Que curso Que vocês fizeram Tá? Pra onde vocês Querem trabalhar Se é blizzard E tal Isso aqui É um pipeline Bem overall Bem cru E no final das contas Por mais que lancem Plugins E novidades E tecnologias Sempre a gente fica Nesse beabá aqui Tá? Modelo 3D Textura Tá? Esqueleto Pra ter animação Tá? E implementação Pro produto final Ok? Não sai disso aqui Dá pra detalhar Mas dá Mas eu quero Prosseguir Então o que acontece O nosso problema Tá aqui Então lembrando Que é assim Eu tinha apresentado Lá no primeiro vídeo Tá? Então quem Se perder um pouco Na minha explicação De agora Volta lá Que eu expliquei Com mais detalhe Tem um lance Do Que tem aquela pergunta Nossa Pergunta mais feita Em Acho que todo professor De games Recebe essa pergunta Pô Qual que é A contagem poligonal Adequada Pra games Então A gente dá uma resposta Meio genérica Mas assim Eu gosto de falar Que depende Depende do que? O que vai determinar A contagem poligonal? Primeiro de tudo Qual que é a plataforma Do seu jogo? Que isso começa a decidir Se você pode apelar ou não Se é pra Play 5 Se é pra PC Que ele precisa De uma configuração bacana Pra rodar o seu jogo Se é pra mobile Então isso aqui Já começa a filtrar As minhas respostas Então Segunda coisa É Exatamente Esse personagem Que você tá desenvolvendo Você sabe Qual que vai ser A trajetória dele Durante o jogo? Tipo Ele vai ficar O tempo todo De costas? Ou então não? Puta Tem até algumas CGs Que vai chegar Muito perto Do rosto Você precisa saber Dessa trajetória Tipo Aonde vão usar O seu personagem Isso decide muito Por que? Quero colocar aqui A apresentação Nesse assunto Que é enquadramento E aí Ou seja Dentro desse Segundo probleminha Vou parar aqui Nesse segundo probleminha Que é Enquadramento O quanto que ele vai Ocupar Na tela Então Porque é uma série Uma série de jogos Bem dramática Então Tem muito closer No rosto do personagem Nossa Para as expressões Então A gente precisa entender Que a gente precisa De uma qualidade De textura Bem bacana Só que assim Ok Quando a gente estuda Um pouquinho mais A gente até vê Possibilidade De colocar em games De uma textura Sei lá Em 8K Uma loucura Porque você para e pensa O foco vai ser Tá apelando Tá Mas O foco vai ser Só o rosto Do personagem No fundo Sei lá Tem às vezes Um cenário Uma cabaninha Então Lembrando do assunto De draw call Vamos simular aqui Que você tem Um chão de grama Aqui atrás Sei lá Uma meia dúzia De árvore Aqui do lado Com as plantinhas E uma cabana Então sei lá Vamos dizer Que tem dois materiais Aplicados Para o ácido Da cabana Nesse quadramento O foco é enquadramento A cabana pode até ter mais Mas naquele enquadramento Está desenhando só dois Sei lá Um material para grama Outro material aqui Para a folheagem Outro material Para o tronco E enfim Está uma cena Com draw calls baixos Então E eles estão longe Então por mais que a árvore A cabana Sei lá Tenha uma qualidade De textura bacana Para caramba 4K 8K Sei lá A engine administra Isso para a gente Então quando ela estiver Longeão Ocupando um pouquinho Na nossa tela Ela vai reduzir Para justamente Dar a possibilidade Para a gente Em alguns trechos Fazer um apelo Desse aqui Colocar A nossa textura Em 8K Beleza Tudo bem que Um lembrete Para você gerar Textura em 8K Você precisa De uma máquina bacana A substância Por exemplo Ele pinta E você precisa Para ver uma prévia Do seu resultado Você precisa Apelar para a placa De vídeo Ela renderiza Ela dá Os resultados Tudo Em placa de vídeo ZBrush Por exemplo Para fazer Todos os detalhes Finos É mais memória RAM Então é uma somatória Memória RAM Processador Não pode esquecer E placa de vídeo Então realmente Essa área Quando você quer Fazer uns triple A Uns personagens Mais brutão Realmente Precisa de uma Configuração de máquina Legal Mas isso aqui Foi só uma observação Deixe aí no comentário Se você quer De repente Um vídeo Falando sobre Dicas De peça De computador Setup De computador Se você acha Isso é um assunto Interessante Manda para a gente Que te grava Com todo prazer Veja um horário Com o professor Rafa Que ele manja Para caramba Esse assunto E pode ser Um videozinho Bem legal Então é o seguinte Imagina uma situação Assim Se eu coloco O personagem Eu coloquei um material No meu personagem No corpo todo dele Então tipo Mão Ombro Orelha Pé Tronco Cabeça Ele está tudo Com um material só Falando substância Pintei ok Só que aí você pensa assim Estou exportando Uma textura 8K E sendo que Basicamente O jogo vai precisar De mais foco Se você pega Um God of War Da vida É rosto E costas Porque o jogo É meio terceira pessoa E por exemplo Você pega ali Uma região Como sei lá O pé As pernas dele Assim Meu Não tem tanta atenção Assim Então você Começa a Gerar Possibilidades De Pô Será que não rola Alguma técnica Alguma tecnologia Alguma coisa De Que eu possa separar Pô Um trecho Tem uma Tem uma resolução menor Outro trecho Tem uma resolução maior É que entra Esse assunto Que tipo Vou abrir aqui o Maia Tem muita gente Eu vou dar Na verdade Até um Um salve Aqui Um camarada Meu Um artista Lá da Guerrilla Games Brasileiro Gabriel Bona Aqui no portfólio Dele Eu gosto Que ele Mostrou Um processo Técnico De como Ele resolveu Esse assunto Que por exemplo Que ele pegou Esse personagem Ele falou Que ele abusou Bastante Aqui Tipo É pipeline De jogo Mas Tá muito High Poly As texturas Muito Qualidade Muito alta Mas enfim É isso que eu quero Falar Pode ver que ele fez Um color set Aqui Ele coloriu Os materiais Que ele aplicou Então você pode Reparar que tem Sei lá Aqui Pode ver Tem a saia Um material Tem a A garrafinha dele De água É um outro material Dá pra ver que Ele separou Porque ele trocou De cor Então cada cor Diferente aqui É um material Então um Dois Três aqui Para os Braceletes dele Quatro Com a pele A pele geral Do corpo dele Cinco Com a pele Do rosto Seis com o chapéu E a mochila dele Sete com a caos Então pelo menos Aqui uns sete Materiais aplicados Ele tem sete Duralcados Dependendo do jogo Isso aqui Tá Tá complicado São nove Perdão São nove Uvsets Então seja Basicamente O segredo É aquele Fazer uma duplicata Desse meu work Aqui Vamos supor Que eu quero Fazer exatamente A mesma coisa Então O segredo É Seleciona Não precisa nem Separar Nem nada Assim Eu posso Selecionar Uma Parte Do Deixa eu ver Se eu lembro Como é que faz Isso Eu acho Que é com Esse cara Aqui Não Com esse É Eu seleciono Sei lá O rosto Que vai ter Uma ênfase Do caramba Tá E aqui Botão Direito Segura O botão Direito Aqui Vai Contribua Assign No material Então Aplica O material Aqui Seleciono Sei lá Corpo Toda Uma outra Parte Específica Aplica Outro Material Tá E partes Que vão Ficar Mais escondidinha Ainda Tipo Mão E pé Outro Material Ou seja Eu estou Separando Isso aqui Para o material E o grande Segredo É Quando eu Faço Isso Deixa eu Fazer De verdade Simular Bem Grotescamente Aqui Selecionar Só a cabeça Dele Aqui E aplicar Um outro Assign No material Quero colocar Qualquer um Aqui E eu vou Dar o nome De exemplo Então Esse cara Aqui Agora Ele tem Dois Materiais Ele tem Dois Drop Calls Um Só para o Rosto Que eu Posso Agora Abrir a Malha Focando Só no Rosto Então O que Eu poderia Estar Fazendo Poderia Estar Pegando Essa Seleção Inclusive Que eu Já Tinha Feito Aqui Ah Peraí Que Perdi O material Sign Material Bling Tá Tá Com o nome De bling 1 mesmo Né E aí O seguinte Ó Aqui Na parte De UV Ó Isso Que é Um V7 Eu Vou Pegar Toda A Todas As faces Que Pertencem A Essa Esse movimento Que eu Fiz De aplicar Um Material Só Para Essa Parte Aqui Então Todas As faces Que eu Selecionei Para aplicar Um Material Novo Né Eu tenho Que selecionar Elas Tá Então Eu vou Repetir De forma Bem Só Para dar Um Exemplo Mesmo Né Então Por exemplo Eu venho Aqui Tá Opa Fácil Parabéns Para mim Beleza Beleza Com Essa Seleção Vem Aqui E Do Um UV Layout Tá Aí Basicamente Ignora Como É Tá Aqui Tá Não É O Foco Mas Aí Ou seja Eu Vou Ter Um V Layout Só Para Essas Peças Tá Então Ele Tá Diagramado Bonitinho Tá Ocupando Aqui Esse Quadradinho E Vai Ficar Um Pouco Confuso Porque O Corpo Como É Uma Mexe Só Com Dois Materiais O Programa 3D Ele Vai Mostrar Pra Gente Tá As Islans Do Corpo Todo Sendo Que Na Verdade Quando Você Joga Para Um Substance Da Vida Você Vai Reparar Que Ele Vai Mostrar Para Você Os Materiais O Foco É O Material Então Se Você Desabilita Por Exemplo O Material Do Corpo No Caso Aqui Um Substance Da Se Eu Corpo Todo Porque A Prioridade É Justamente A Região Do Material Aonde Quantas Faces Eu Apliquei Pensa No General Peguei Todas Essas Faces Aqui Do Mesmo Exército Mesmo Grupo De Pessoas Só Que Uma Galera Aqui Eu Quero Que Se Vista De Vermelho Então Pedir Para Justamente Toda Essa Galera Aqui Fica De Vermelho O Resta Fica De Verde Só Que O V7 É Justamente Eu Selecionar Essa Galera E Organizar Num Quadradinho Só Tá Então Em Um Quadradinho Vai Ter Todo Mundo Tá Só Quando Jogar Para Substance Ele Vai Considerar O Material Do Rosto Todas As Faces Que Estão Diagramada No Rosto Beleza Então De Qualquer Forma Galera Para Quem Achou Isso Aqui Um Pouquinho Confuso Eu Posso Fazer Um Outro Vídeo Tá Que O Foco Esse Vídeo Não É Esse Tá Mas O Legal É O Seguinte Quando A gente Separa Basicamente O Que Ele Fez Acho Que Para Agregar Um Pouquinho O Bona Que Ele Fez Ele Pegou Aqui O Material Vermelho É Body Ó Então Você Pode Ver Que A Malha Do Corpo Dele Aqui Do Peitoral Braço Aqui É A Mesma Malha Ele Não Descosturou Da Cabeça Só Que Na Cabeça Nas Faces Da Cabeça Ele Aplicou Material E Pediu Para Distribuir Em Um Quadrado Só Tá Então Ou seja Lá Na Cena Do Maia Dele Provavelmente Quando Ele Selecionava O Corpo Todo Ficava Sobrepondo Body Com Head Só Que De Boa Na Hora Que Ele Vai Jogar Para Texturização É Uma coisa De Cada Vez Ele Texturiza Cabeça Show Depois Texturiza O Corpo Tá Isso Aqui Galera É Uma Forma O V7 Você Pode Ver Que Eu Não Fale Em Nome De Um Comando Nem Nada É Um Processo Onde Você Vai Detriminar Essa Separação De Materiais Beleza Então O Intuito O Objetivo Disso Tudo O Resumão Tá Para Que Estar Um Pouco Perdido Entenda Pelo Menos O Conceito O Objetivo Galera É A Gente Escolher Resolução De Textura Então Já Que Agora Tem Um Material Só Para O Rosto Dele Eu Posso Aplicar Texturas De 8K Tá E Pro Corpo Posso Aplicar Texturas De 4K Porque Não Vai Aparecer Tanto Assim E Até Tranquilo Vocês Podem Reparar Que Eu Até Aqui No Caso Do Bora Mesmo Ele Tá Dentro Do Pipeline De Jogo Tá E Ele Conseguiu Separar E Determinar Pô Já Que Vai Ter Tanta Ênfase Sela No Rosto E No Braço Um Exemplo É Um Jogo Vai Mostrar Que Longe Longe Show De Bola Vai Ficar Lá Em 4K 2K Se Tiver Bem Longe Mesmo Pode Chegar A 512 Beleza Que O Mipmap Ele Já Tá Prontinho Pra Você Então Basicamente A Tecnologia Hoje Em Dia Com Lodge Mipmap Ele Permite Que Você Coloque Aqui Personagens Que Tem Uma Contagem Poligonal Alta Tipo 150 mil Polígonos 200 mil Polígonos Para AAA Jogos De Console E Tal Exige Demanda De Uma Resolução Melhor E Com Textura De 8K Tranquilo Porque Ele Vai Sempre Focar O Que Tá Na Câmera Então No Cinema Galera Isso Eu Tô Falando De Jogo No Cinema Sempre Rolou De Uma Forma Diferente Às Vezes Você Aplica Um Material Só Pra Ele Todo E Você Tá Com Esse Objetivo Tipo Quero A Cabeça Tem Uma Resolução Maior Corpo Um Pouquinho Menor E Meu Mão E Pé Menor Ainda Tá Por Isso Que Tem O Tal Do Udin Quando Você Aplica Um Material Só Aqui Em Eu Já Coloquei Aqui Do Lado Tá Eu Tinha Selecionado Elas Eu Já Abri A Malha Abri A Malha Deixar Planificado E Depois Eu Peço Pra Ficar Bem Distribuído Aqui Nesse Quadradinho Que É Minha Potência De 2 Lembrando Que Metangular Dá Até Pra Fazer Mas Você Vai Ter Que Meter A Mão Na Massa No Código Mas Vai Ter Que Programar Mesmo Então A gente Vem Aqui Por Exemplar Um V Layout Exemplinho E Todas Essas Shells Que Estão Estão Respeitando Um Quadradinho E O Udin É Basicamente Utilizar Os Quadrados Do Lado Então Quando Você Joga Ele Pra Cá Você Está Determinando Que Tudo Quanto É Coisa Do Rosto Está No Segundo Quadrado Aí Ele Tem Os Nomes Específicos Que O Principal Que A Trabalha A Vida Toda Ele É O Local 1001 Tá Os Da Direita É 1002 1003 1004 Pode Até 10 Posso Até 110 Quando Eu Vou Subindo Aí Já Muda A Parte Do Número Então Ele Vai Para 100 Então Aqui É 1100 1200 1300 Tá Então Dá Para Fazer Uma Batalha Naval Então Tipo Daqui Subindo Seria 1 2 3 4 O 4 Quadrante Da Na Altura Tá E O Terceiro Na Né Em Termos De Linha Fileira E Linha Tá Então Esse Cara Aqui Ele É O Terceiro Então Seria 1 1 2 3 4 1 4 130 Beleza Então Basicamente Você Escolhe As Áreas Que Você Quer Somente Separar Tá Não Precisa Se Preocupar Com Resolução Aida Tá Export Assim Tá Então Você Precisa Então Abrir A Malha Ter Tudo Separado Tá Organizar Nos Quadrantes Bonitinho E Aplicar O Material Para Todo Mundo Tá Nesse Caso Que Do Dinho Que Aula De Pintura Com O Jim A Só Precisa Ligar Aqui Use UV Tile Workflow Tá E Vocês Vão Reparar Aqui A Parte De Materiais Dele Ela É Diferentinha Então Tudo Que Você Fizer Sem Mascarar Alguma Região Você Vai Aplicar Para O Corpo Todo Se Você Quiser Mascar Por Exemplo Se Fez Aqui Eu Vou Lá E Falar Não Quero Só Para Alguma Região Específica Só Para O Rosto Por Exemplo Se Eu Clicar Aqui Na Verdade Eu Vou Estar Tirando Não Quero No Corpo E Não Quero No Outro Tá Ou seja Está Funcionando Só No Primeiro Tá Quando Eu Exporto Isso Aqui Galera Tá Ele Vai Vim Aqui Sport Textures Tá Ele Vai Vim Aqui Ele Já Vai Reconhecer Que Esse Cara Tá Com Aí A Textura Ela Não Vai Ser Mais Quadradinha No Caso Aqui Eu Peguei Três Quadrantes E O Charme Estava Esquecendo É Que Eu Posso Pegar Por Exemplo Deixa Eu Sair Dessa Seleção Aqui Voltar Aqui Pera Só Sair Dessa Aqui Assim Então Eu Posso Pegar O 1001 Que Eu Posso Vim Textures 7 Sistings E Falar Você Eu Quero Em 4K Você Sei lá Então 2K No Caso Então O Rosto Vai Ter Mais É É 1002 Tá 1002 Tá Escrito Aqui Tá 1002 Então 1002 Eu Vou Querer Sei lá Textures 7 Sistings 4K Beleza Eu Vou Estipulando Quanto Que Cada Quadrante Vai Ter Na Parte No Software De Textura Tá Na Hora De Exportar Ele Vai Exportar Um Tipo De Textura Chamado Virtual Texture Tá Que Quando A gente Vai Importar Lá No Unreal É Aí Que Vem O Que Eu Avisei Lá Nas Primeiras Aulas Que Unreal Ela Suporta O DIN Hoje Em Dia Tá Quem For Fazer Isso No Blender Tem Que Pegar Da Versão 2.92 Em Tá Vocês Vão Precisar Reiniciar Ele Tá Então Pega Clica Aqui Show Ele Reinicia Vai Com Demora Um Pouquinho E Vocês Podem Começar Importar As Texturas Eu Vou Simular Uma Aqui Tá Que Eu Vou Pegar Esse Orc E Vou Reimportar Ele Numa Outra Pasta Pra Vocês Pegarem O Flux Orc Low Tá Import Tanto Faz Colisão Tudo Mais Tá Import All Tá Ele Tem Um Material Só Pra Três Partes Específicas E Quando Eu Vou Importar Uma Textura No Caso Dele Eu Vou Pegar Aqui Algum Quando Eu Esportei Como Eu Disse Ele É Uma Virtual Texture Tá Você Vai Ver Aqui A Resolução Dele Deixa Ver Se Ele Mostra Aqui Vai Ter Que Ser Pelo Pela Propriedade Aqui Ele Falando 4K Por 4K Mas É Não É Verdade Não É Que Esse 1001 É O Primeiro Quadrante Então O Primeiro Quadrante É 4K Mesmo Se Se Eu Somar Os 3K Na Hora De Eu Vou Importar Se Selecionar Todo Mundo Jogo Pra Cá Aí Ele Vai Basicamente Somar Ele Vai Pegar Aquele Nome 1001 2003 Que É Automático Substance Penta Ele Já Dá Esse Nome Pra Você Beleza E Ele Vai Somar Pra Você Na Largura No Caso Dá Um Yes All Tá Ele Tendo Suporte Dá Pra Você Importar Uma Boa E Ele Tá Fazendo Um Basicamente Uma Conta Aqui De Somar Na Largura Que Eu Só Fiz Na Largura Se Tivesse Feito Altura Ele Tá Gerando Uma Virtual Textual Que É Uma Imagem Mais Larga Que Ela Tem Duas Propriedades Importantes A Primeira Que Ela É Mais Larga Ou Mais Alta Então Ela Tem 12 Por 4K No Meu Caso Os Três É 4K Então Você Vai Reparar Ó Que No Caso Você Pode Até Se Não Aparecer Esse VT Aqui No Cantinho Inferior Direito Ele Vai Aparecer Você Clicando Com o Botão Direito Aqui Tá E Convertendo Pra Não Vai Aparecer Porque O Já Tá Como Virtual Textual Aqui Aparece Contrário Uma Regular Ó Você Vai Reparar Isso Aqui Ó Ele Tem Três Imagens 4K De Largura E Uma De Altura Beleza Mesma Coisa Aqui Tá Precisa Assim Fazer O lance Do RGB Lá Nos Packets Tá E Show De Bola Mesma Coisa Só Plugar Lá Bonitinho Tá Então A Virtual Textual Tem A Função De Ser Mais Larga Ou Mais Alta Tipo Quebrar Um Pouco O lance Ser Quadradinho E Também Ela Tem Um Algoritmo Que Vai Quebrar Beleza Galera Então Basicamente Mantém a mesma Coisa É Só Lembrar Desses Ajustes Aqui Tá Que Já Tá Valendo Tá São Lembretes Que a gente Tem Aqui Na Hora De Habilitar Trabalhar Pudim Beleza Então Isso Aqui Galera Foi Só Para Apresentar Esse Assunto Quero Fazer Mais Aula Sobre O Jim Tá E Nos Vemos Na Próxim Valeu